Agora temos o Rui, o Rui que também faz parte de um dos grandes parceiros desta décima edição do Dia do Conhecimento em representação da XD, imagino que seja também um grande prazer poder hoje estar aqui neste espaço. Sim, com certeza, para nós e para alguém como eu e como a XD acompanha desde o primeiro minuto estes eventos, portanto faz 10 anos, como há pouco os irmãos Soares disseram, que eles estão com este evento, já estivemos em vários sítios e para nós é um prazer, um gosto e também importante, não é? Qual é o grande objetivo da XD ao estar presente hoje nesta décima edição? O facto de estarmos aliados a uma empresa de referência, mercado, permite-nos depois também partilhar um pouco dessa visibilidade que é estar com as pessoas que aqui participam, naturalmente, fazendo com que este tempo, ou o tempo que aqui dispomos, possamos estar junto de potenciais clientes, alguns até já são nossos clientes, e aumentar assim também a visibilidade da marca junto deste público, não é? E já agora tendo em conta esses potenciais clientes, o público que hoje está aqui a participar, é o vosso público-alvo? Sim, é uma parte, porque a XD desenvolve software para várias áreas, de uma forma transversal, é software de gestão, desde o retalho, a restauração, o fabrico, os serviços, os comércios, e portanto, no fundo, diria que o 80% do público que está aqui é seguramente um potencial cliente das nossas instituições. E já agora, quando as pessoas vêm aqui ao vosso stand, que perguntas é que costumam fazer? Quais é que são as principais curiosidades? Normalmente é se o software que nós temos vai de encontro às necessidades dele, da atividade dele, essencialmente é isso, alguns já nos conhecem, aqueles que não nos conhecem colocam questões como há quanto tempo estamos no mercado, se temos, por exemplo, distribuidores ou se vendemos diretamente, são as perguntas normais. Hoje em dia a tecnologia está constantemente a sofrer alterações e mudanças. Qual é que é o vosso trabalho atualmente? Em que é que vocês estão adirecionados? Nós temos aqui dois objetivos. Um é acompanhar, naturalmente, o mercado e as necessidades que o público hoje nos exige, não é? Hoje é a rapidez, a simplicidade, a facilidade de obter dados para tomadas mais assertivas e rápidas de decisões. No fundo é isso que os clientes procuram e nós criarmos ferramentas que ajudem naturalmente a atingir o objetivo dessas empresas, não é? Que esperam do software uma ferramenta que os possa ajudar nas tomadas de decisões e não só em tudo o que é uma análise da empresa. Muito bem. Rui, obrigadíssimo também pela sua contribuição. Um dia bastante preenchido e enriquecedor neste espaço fantástico que é o Pestana Riverside, de um novo espaço no centro do Porto, com uma vista fantástica também sobre o Rio Doura. E este dia vai continuar até... Até que horas, Luiz Sato? Às 17. Até às 17 horas. Muito bem. E eu tenho a certeza...